Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos no campo e na cabine. Eu sou Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. A expectativa é a melhor possível, Caio. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Jogando fora de casa, tá na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. A pita-arbitragem começa o jogo. Passe errado. É arremesso. Tem espaço pela lateral. Trocando passes de pé em pé, construindo a jogada. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Pressão, recupera a bola no ataque. Sem falta, repera na área. Olha a bola enfiada. Pra desempatar, atenção. Não passa da zaga. Que bola enfiada. Que bola enfiada. Vamos ver. Avança, conduz. Numa boa. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. 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 Desarma, bota a bola pra fora Arremesso Desce pro ataque, aparece a opção Vem o time no ataque Tá ligado né meu filho, interceptou bem o passe O time toca, quem tem a bola Duas, três opções pra passe Eles vão de pé em pé Colba limpo pra acabar com a festa Cosme Que metida de bola, quero ver Ele carrega com opção pro passe Intercepta na área o passe Gol! Pra sair à frente No placar Alegria de uns, tristeza de outros Esse é o futebol Pressionaram a saída de bola Roubaram e meteram no fundo do gol Quando você marca adiantado e rouba a bola Você já tá do lado do gol Mandaram bem dessa vez Um a zero Vai recomeçar o jogo Vai levando a bola Sentindo Não dá mais pra continuar Ele insiste Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem a bola com paciência Antecipe, corta na área Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar Defendeu o goleiro A cabeçada meio fraca Fácil pra ele A ideia era tirar do goleiro Mas ele não conseguiu Tá aí A pita Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora, Vilani Tô de olho neles Protege Tem marcação Posse de bola retomada Falta Será que vem cartão? Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Bela defesa Segurou firme Erra o passe Erra o passe Dá de presente Desce o time Desce o time Carrega No ataque Bola alçada na área Bola alçada na área Pelo alto Para na marcação Na hora H Caio Corte providencial Porte providencial O gol tava certo Salvou a pátria Apontou E é pênalti Arbitragem não teve dúvida Substituição Substituição O FIFA O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar é de Um a um Vem com a bola no pé Recupera a defesa E o lance Era bom Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Bola fácil Nas mãos do goleiro Cosme Sai a jogada Sai o ataque Cruzou mal Muito mal Bola para a defesa Os técnicos Colocam o sangue Novo no jogo Escanteio curto Bateu E de goleio Impedimento Não estava em condição legal Vai carregando Dá para tocar Que enfiada De bola no ataque Protege com o corpo Aparece bem a zaga Mata o ataque Dá para sair O contra-ataque O time O time toca Quem tem a bola Duas, três opções Para a passa Eles vão de pé em pé Com o espaço Desce a ladeira Para fora Tinha só o goleiro Pela frente Ele isolou Não foi feliz Na finalização Acho que ficou nervoso Botou força demais Na bola E acabou desperdiçando Uma chance Clara de gol Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam dez minutos Para acabar o jogo Último ataque Último respiro Eles descem Para tentar a vitória Recebeu Dominou Tem marcação em cima Danelo goleiro Para defender Eles perdem A posse Bola batida De longe Defendeu O goleiro Sishiki salva Atenção Jogo parado Vai mudar Bateu Bola Viaja Para a área Joga limpo Joga sério Afasta Dali Olha só O desempate Que defesaça O goleiro Salva De pertinho Caio Incrível Vilani Foi a queima roupa Mas ele conseguiu Evitar a derrota Do time No finalzinho Do jogo Cobrou Manda na área Apita o árbitro Jogo empatado O